Vem aí mais uma edição do Aulão do Enem, produzido pela TV Câmara de Marília, uma maratona de estudos com todas as disciplinas que serão cobradas no Exame Nacional do Ensino Médio. Projeto que era um sonho do Poder Legislativo. Lá atrás tínhamos muitas pessoas contrárias à implantação da TV Câmara, como hoje temos contrários à implantação da Rádio Câmara, mas ao longo do caminho demonstrou que a TV Câmara tem um papel fundamental na vida da cidade, de levar as informações, de produzir bons materiais. Eu me congratulo com toda a equipe da TV Câmara por oportunizar as informações para a nossa cidade, trazer as questões que estão acontecendo ruins e também trazendo as questões boas, as boas ações que acontecem. Isso é importante, não é só coisa ruim que tem, tem coisas boas acontecendo. As ruins nós temos, ou as ruins eu não digo ruim, eu digo assim, os problemas a gente tem que procurar conversar, dialogar para resolver. Não se resolve tudo do dia para a noite, mas buscando dialogar a gente vai resolvendo os problemas. E também demonstrar as ações que estão sendo feitas e que estão ajudando as pessoas. E a TV Câmara oportuniza isso de forma bastante objetiva, clara, independente. Não é só falar de coisas que são ruins, mas é falar também das coisas boas que estão acontecendo. Então, eu acho que o papel da TV Câmara é muito importante na vida da nossa cidade. Parabéns a todos os integrantes, parabéns você, Gabi, o Eduardo, que hoje está aqui colhendo essas imagens. Na pessoa de vocês, eu quero estender meus cumprimentos e a todos os integrantes da TV Câmara, aqui do Poder Legislativo também, que nos ajudam a desenvolver o trabalho e esse trabalho proporcionar resultados para a nossa cidade. Falar em educação é sempre muito importante e numa época dessa que nós estamos vivendo ainda, estamos dentro de uma pandemia, infelizmente, e com tudo que é educação. Falo que a educação foi a mais afetada sim, porque nós paramos a questão das aulas presenciais e isso impacta muito na vida dos alunos, principalmente os alunos que estão prestes a prestar um vestibular, um concurso, enfim, é uma perda gigante, mas, em contrapartida, nós, profissionais da educação, temos essa responsabilidade em recuperar isso. Então, são reuniões, são acertos de currículos, enfim, né? E, claro, aqui a gente fala também de políticas públicas que precisam ser feitas, porque nem todos os conteúdos puderam ser ministrados nesse momento tão difícil. E ficou, né, uma ponte aí, um distanciamento em relação ao ensino remoto, porque a gente sabe que nada supra a presença do professor dentro da sala de aula. Mas, como eu disse, somos professores, somos capacitados, temos todo esse poder, literalmente, de recuperar ou de alterar currículos. E hoje, né, com essa questão do Enem, estando aí agora em novembro, é juntar forças, união, acima de tudo, e tentar passar para os nossos alunos, que estão prestes a prestar este vestibular, principalmente a tranquilidade, e também resgatar e recuperar um pouco desses conteúdos, que ao longo desses praticamente quase dois anos, foram trabalhados no ensino remoto, que, para mim, ao meu ver, não é a mesma coisa, porque tem o distanciamento, sim, a questão social, enfim. Mas eu trago aqui, com bons olhos, né, essa preparação desses aulões para o Enem. Claro, estou favorável, me coloco à disposição, e a gente sabe que, com o apoio da Casa de Leis, da Câmara, a gente consegue aí transmitir, e claro, através da TV Câmara, transmitir esses aulões para quem não teve o acesso. E, às vezes, o conhecimento, ele é tão dinâmico que uma aula, né, de um dia, ela supre aquela necessidade. Então, eu digo que é com muito bons olhos, temos muito o que ganhar com isso, e, claro, são os alunos que, nesse momento de preparação, precisam assistir. E a gente está aqui colaborando, TV Câmara, professora Daniela, enfim. Agradeço também o presidente por todo esse apoio, e os professores que têm essa boa vontade em ministrar suas aulas, e, desta forma, chegar aos nossos alunos, que vão prestar o vestibular. As aulas serão transmitidas na programação da TV Câmara, e também nas redes sociais do Legislativo.